...sagrado do futebol. E aí o lançamento, a bola sobra na área pro Boca. Olha aí, com perigo, Tevez, chuta! Foi bem demais o Luan Pérez. Porém o árbitro parece que já tinha interrompido a partida, sentiu... Nossa! Meu Deus do céu, que imagem forte, hein? Um corte na cabeça do Lucas Veríssimo. Muito sangue saindo. Vamos ver o que aconteceu. Ah, foi nessa disputa aí, ó. A gente já tá acompanhando os médicos entrando ali também pra atender ele. Ok, Bibiana, fica à vontade aí pra trazer maiores detalhes assim que você tiver. E aí, ó.